Sinal pra você, antes de qualquer coisa, eu quero saber se o compromisso essa semana vai continuar. O compromisso continua neste sábado, neste domingo, não é feirão, não é promoção, é venda total sinal. Semana passada, sucesso absoluto, por quê? Muita venda, preço baixo, troca com troco, ser usado na troca mesmo alienado, as taxas de juros aqui estão congeladas, dá pra você esse final de semana ir votar tranquilo, tá bom? Legalzinho e vim que não tem hora pra fechar nesse final de semana. E o legal é o seguinte, a equipe é nota 10, você vai chegar aqui, você vai encontrar o pessoal da Sinal te esperando, pra quê? Pra negociar, tem carrinho usado? Pode trazer. Quer fazer uma troca com troco? Pode fazer também. Preva dois carros na troca de um? Pode fazer aqui, não tem a palavra não. E tem diferença, tem o melhor preço de São Paulo em seminovos, são mais de 500 seminovos e mais de mil veículos Fiat zero quilômetro pronta entrega no menor preço. Me fala uma coisa, quando você falou o menor preço, agora ele vai ter que provar, não vai? Então vamos dar uma voltinha aqui, eu quero que você mostre o preço e prova que vai ser coisa muito boa. Ó, vamos começar aqui esse Uno EP, 4 portas 96 com ar-condicionado, abaixo do mercado, 8.490 é barato. Ó, com ar-condicionado tá bonito, a cor é bacana, venha ver de perto. Esse Corse, ó vai, faz preço no Corse. Esse é um Corse também de 4 portas 98, abaixo do mercado também, 9.900, pode trazer seu carro alienado na troca, vai dar negócio. Quem gosta de Saveiro? Vamos mostrar essa Saveiro que tá super bonita, tá equipada com roda, banco, aliás é uma série bem procurada essa Saveiro. É uma Sunset 94, abaixo do mercado, 8.400. O legal é que a pessoa pesquise em outros lugares e venha pra Sinal, porque no final vai vir comprar na Sinal. É isso aí, tem protetor de caçamba também que eu tô vendo agora, isso é bacana, valoriza o carro. Agora me fala uma coisa, a pessoa vai chegar aqui, vai andar nesse pátio cheio de carro, vai achar o carro que tá procurando. São mais de 500 semi-novos multimarcas, inclusive importados. E aqui vamos falar de qual? Do Gol, do Fiesta? Do Golzinho, Golzinho 95, abaixo do mercado, vou falar o preço bem devagarzinho, 7.990 é muito barato. Ó, você já ouviu o preço, então vem correndo. Tem também um Fiesta, vamos falar desse Fiesta. Fiesta 4 portas 99, bem abaixo do mercado, 10.400. Gente, o pessoal é bom de negócio, você vai chegar aqui, você vai encontrar uma equipe nota 10 pra negociar com você. Traga a sua proposta, esse carro aqui, vamos lá. Esse é um Sienna 1.6 L98, mais barato do Brasil, 10.990 com garantia de motor e camping. O seu usado na troca, mesmo alienado, vai dar negócio. Eu tô sentindo firmeza em você, eu tô sentindo firmeza. Então você vai fazer o seguinte, sábado, tá com tempo? Vem aqui pra Sinal. No domingo, depois de voltar, vem pra Sinal e vai encontrar aqui, ó, um Tempra. Tempra SX, 16 válvulas 97, barato. No mercado é 13 mil reais. Preço Sinal, nesse final de semana, 10.900 reais, é muito barato. Gostou do carro? Gostou da condição? Aliás, deixa eu te falar um negócio, você pode fazer planos especiais, financiar em até quantos meses? Até 36 meses, tem um detalhe, as nossas taxas de juros estão congeladas de duas semanas atrás. E a entrada é pequenininha, se quiser também. A entrada é pequenininha, não tem não, Sinal. Certeza de um bom negócio. Bom, então, você tá com o teu título de eleitor, mostra aqui, ó. Vai no domingo, vota direitinho, vem pra Sinal, compra carro novo, isso é bacana. Não tem horário pra fechar no domingo. Tobias Barreto. 735 na Moca. E informações com o telefone? 6099-6000. Corre pra Sinal!